Enquanto a maioria da população acredita na propaganda da mídia tradicional, Rússia e OTAN avançam para estabelecer a nova ordem mundial no mundo. Ao contrário do que muitas pessoas ainda acreditam, Rússia e OTAN sempre tiveram um bom relacionamento. As relações entre o maior bloco militar do mundo e a Rússia iniciaram logo após o fim da Guerra Fria, em 1991, através do Conselho de Cooperação do Atlântico Norte. Em 1994, a Rússia entrou no Programa de Parceria para a Paz da OTAN, que incluiu países pós-soviéticos do leste europeu. O programa continua ativo e contém seis áreas de cooperação, visando construir relacionamentos com parceiros por meio de cooperação militar em treinamentos, exercícios, planejamento e resposta a desastres, questões científicas e ambientais, profissionalização, planejamento de políticas e relações com o governo civil. Em 27 de maio de 1997, a Lei de Fundação OTAN-Rússia foi assinada em Paris, permitindo a criação do Conselho Conjunto Permanente OTAN-Rússia. Em 2002, a Rússia entrou na OTAN, mas sem direito a voto. A reunião de integração da Rússia ao bloco militar foi feita na Itália, perto de Roma, e foi noticiada pelo jornal Folha de São Paulo. Pelo acordo, Moscou teria um papel consultivo na estratégia da aliança militar. Muitos militares russos ainda trabalham na OTAN, embora alguns tenham sido expulsos pelo bloco recentemente, o que levou Putin a suspender missões da OTAN na Rússia. Enquanto alguns gados manipulados apoiam a OTAN e suas marionetes, e outros acreditam que a Rússia é anti-globalista e anti-OTAN, a nova ordem mundial avança na guerra da Ucrânia, que servirá como laboratório do Fórum Econômico Mundial e suas cidades 15 Minutos, que já estão em testes em partes da Europa e dos Estados Unidos. Fala sobre o escravidão pra eternidade!